Eu estou aqui com o nosso secretário de segurança, o da Luz, que é conhecido de todos nós, para saber sobre aqueles vendedores de carro que estacionam nas ruas, que o pessoal reclama muito e quer saber por que a guarda municipal não toma uma atitude em relação àquilo. Da Luz, contigo a palavra. Sim, bom dia. Companheiro, eu tenho que lhe explicar o seguinte, aquilo ali é um estacionamento determinado pela secretária de desenvolvimento social, que é o par ilegal. A minha incumbência ali é uma fiscalização após o desenvolvimento social, notificar o veículo de que ele não pagou determinado estacionamento. Então, a responsabilidade ali é o desenvolvimento social contra aqueles veículos ali. Eu tenho até uma esclarecer o seguinte, que no Parque Regalos estava acontecendo esse tipo de coisa, e nós, da guarda municipal, verificando uma situação de falsificação e estacionamento irregular, sendo usado por esse pessoal de agência de carro, que não tem nada de contra, estão todos trabalhando, mas temos que respeitar o direito de todos, deles, em pagando o estacionamento, e mais a da população que tem direito ao estacionamento. Inclusive, hoje, tem um R.O. na delegacia, um processo formado, duas pessoas detidas, por essa falsificação desses documentos ali no Parque Regalos. A falsificação do talonário, no caso? Talonário, perfeito. Inclusive, já foram feitos perícias, realmente está constando a falsificação, os indivíduos vão ser penalizados por isso. Os que estavam ali usando o veículo ali, com esses papelões, com esses papéis, da papeleta que eles usam lá, falsificadas. Da Luz, o que é preciso, então, para que a guarda municipal atue, assim, diretamente no caso desse estacionamento de carros à venda? É que a secretaria solicite a guarda, é isso? Positivo. Olha só, eu preciso que a Secretaria de Desenvolvimento Social verifique, faça um mapeamento dessas áreas na cidade, ver onde está funcionando, e o que não está funcionando, para a gente delimitar que aquilo ali agora passe a ser vaga da população, de todos, e não desse pessoal com guarda-carros ali. Tá bom. Obrigado, Luz. De nada. Toma a sua disposição, companheiro.